com signo aqui, que vota pelo não recebimento da representação. Exatamente. Tem a palavra, na sequência, o desembargador Roberto Lucas Pacheco para o seu voto. Está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente. Obrigado. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores e senhores deputados estaduais que integram este Regresso Tribunal Especial de Julgamento, senhores advogados, senhores representantes e senhor governador, senhores assessores, senhores membros da imprensa, senhoras e senhores que acompanham esta sessão de julgamento. Encontramos-nos hoje neste plenário para apreciar a admissibilidade da acusação apresentada em face do senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pela suposta prática de crimes de responsabilidade, fundados nos artigos 9, itens 3 e 7, e 11, item 1, duas vezes, da Lei 1079, de 1950. Inicialmente, gostaria de registrar que compreendo a angústia da sociedade catarinense e a sua atenção para o presente julgamento, pois envolve o delicado momento de pandemia que vivenciamos. Presto minha solidariedade a quem, de uma forma ou outra, sofre fortes impactos em decorrência dessa grave doença. Rezo pela recuperação de todos os que foram infectados e por aqueles que, lamentavelmente, faleceram. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. A par disso, deixo claro que, no meu voto, não vou fazer avaliação acerca do acerto ou desacerto da atuação do chefe do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia. Vou me limitar às imputações feitas neste processo e as analisarei com base nas constituições federal e estadual, nas normas infraconstitucionais e nos princípios que regem o nosso direito. Também informo que vou sintetizar o voto para ser mais breve minha manifestação e a íntegra será disponibilizada oportunamente. Abstenho-me do relatório, porquanto apresentado pela nobre relatora, a desbarradora Rosane Portela-Rolfe, foi fígado e digno aos eventos processuais que nos guiaram até este momento, não havendo necessidade de qualquer acréscimo. Passando ao voto, destaco que as infrações político-administrativas, também nominadas crimes de responsabilidade, ainda que tecnicamente de crime não se tratem, dizem respeito a ações perpetradas por agentes políticos do alto escalão no exercício das suas funções e que, de alguma forma, atentem contra a Constituição e o próprio sistema constitucional. A apuração de tais condutas desenrola-se por meio do procedimento sui gêneros do impeachment, ao qual não se pode atribuir caráter de processo penal, civil ou administrativo, nem mesmo dar-lhe conotação exclusivamente política. Por herança do direito anglo-americano, o impeachment natura-se em processo judiciário parlamentar, que, no entanto, não pode alixar as normas constitucionais, nem se afastar do caráter jurídico, impondo a observância das garantias fundamentais inerentes a qualquer espécie de processo, notadamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, que são corolários do devido processo legal. Nessa senda, ainda que se trate infração política-administrativa, para que seja apurada em processo de impeachment, a conduta imputada ao agente público deve subsumir-se a uma tipificação mínima, não havendo espaço para imputações genéricas não previstas em lei. E se notar que a própria Carta Magna, em seu artigo 85, além de arrolar os bens juridicamente protegidos, prevê a necessidade de norma complementar para definir o regramento do processo de julgamento de tais infrações. Por simetria, a Constituição Estadual contemple igual tratamento em seu artigo 72 relativamente ao chefe do poder executivo estadual. Em atenção a esse comando constitucional, sobreveio a lei número 1079, de 1950, que, além de definir as condutas passíveis de responsabilização do Presidente da República e dos governadores, replicando em seu artigo 4º o rolo de crimes de responsabilidades previsto no artigo 85 da Constituição Federal, dá os contornos a serem observados no processo de julgamento. A complementar as normas aplicáveis, a Constituição Federal prevê em seus artigos 38 e 79 a adoção subsidiária das regras do processo penal e do regimento interno da respectiva Casa Legislativa ao processo de impedimento, quando cabe isso. Importante esvizar também que o pedido de impeachment segue um rito específico, cujas balizas foram dimensionadas pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 378. De acordo com o roteiro definido pela Corte Suprema, a acusação passa por dois juízos de admissibilidade. O primeiro, perante a Assembleia Legislativa, tem por escopo averiguar se a denúncia preenche os requisitos para a deflagração do processo de impeachment, a partir do que, em caso positivo, procede-se a formação do Tribunal Especial de Julgamento a quem compete a segunda etapa de admissibilidade da denúncia, essa na qual se encontra o presente feito, rejeitando-a, caso não preenchido os pressupostos formais e substanciais, ou admitindo-a, para que o feito passe a fase de instrutória e de julgamento definitivo quanto ao mérito das imputações. Por fim, antes de ingressar na análise da admissibilidade da acusação, tem que ter lembrado nos crimes de responsabilidade, a interdependência entre a esfera de responsabilidade política-administrativa e as esferas civil, criminal e de responsabilização por atos de improbidade, de sorte que um mesmo agente pode, com uma mesma conduta, estar sujeito a mais em uma dessas esferas, a depender do contexto em que foi praticada. É por isso que, conquanto o Ministério Público tenha se manifestado pelo arquivamento do inquérito civil em relação ao governador do Estado, tal fato não impede a análise da admissão da acusação do presente processo, dado que a ótica aplicada aqui não é a da prática dos crimes previstos na lei de improbidade administrativa, mas sim a dos delitos de natureza política atribuídas ao chefe do poder executivo estadual. Dito isso, passo a analisar os requisitos para a admissão da peça acusatória. Relativamente aos requisitos formais exigidos pelos artigos 14, 15 e 16 da lei 1079, observe que os representantes comprovaram sua condição de cidadãos brasileiros, o denunciado permanece no exercício do cargo de governador do Estado e a representação foi instruída com diversos documentos de suporte à acusação, apresentando-se ainda a roda de testemunhas. Com relação à descrição dos fatos tidos por ilícitos, não é demasiado lembrar que por não se tratar de processo judicial, há que se abrandar o rigorismo formal, porquanto sendo possível seja apresentado por qualquer cidadão, não se afigura razoável exigir precisão técnica na narrativa e capulação das infrações. O que se exige, sim, é a descrição clara das condutas potencialmente violadoras das normas constitucionais, permitindo ao acusado o amplo exercício da sua defesa. No presente caso, embora a narrativa dos fatos venha permeada por críticas à atuação do chefe do poder executivo, em geral, e se apresente repetitiva em alguns pontos, não se pode acoimá-la de inepta, porquanto possível delimitar as condutas imputadas capazes de encerrar crime de responsabilidade. A saber, a, ordenação de despesa para aquisição emergencial de 200 respiradores pulmonares para o tratamento do Covid-19, junto à empresa Veiga Médio, ao custo total de R$ 33 milhões, pagos antecipadamente, sem autorização legal e sem a observância das prescrições e cautelas necessárias à modalidade de contratação, dispensa de licitação. B, emissão de declaração falsa à comissão parlamentar de inquérito instituída para apurar a compra dos referidos respiradores, no que respeita a negativa de prévio conhecimento acerca do pagamento antecipado da tentativa de encobrir a anuência com a contratação realizada no âmbito da Secretaria de Saúde. C, ordenação de despesa para instalação e operacionalização de hospital de campanha a ser alocado no município de Itajaí, a ser contratado por edital de cotação de preço emergencial, concluído em prazo exíguo e sem observância das formalidades legais de modo a direcionar o certame à empresa Hospital Mahatmangani, o que encerrou grave ofensa aos postulados que regem a lisura das contratações da administração pública. E D, omissão contra a efetiva responsabilização do ex-chefe da Casa Civil, Douglas Morba, e do ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino, não obstante a prática de delitos funcionais e ou atos contrários à Constituição, no episódio envolvendo a compra dos respiradores, facultando-lhes, em vez disso, à exoneração voluntária. Isso aqui, do ponto de vista formal, eu entendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade. O que tange aos requisitos substanciais, consoante o que já foi dito anteriormente, o Código de Processo Penal poderá ser usado de forma suplementar para nortear o processo de impíduo. Assim, aqui, além dos requisitos de forma previstos nos artigos 14 a 16 da Lei nº 179, imprescindível a admissão da acusação e ao prosseguimento do processo de impedimento o atendimento aos seus requisitos substanciais, quais sejam indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade de um fato típico e ilícito, que legitime a incidência do direito sancionador estatal, elementos estes que configuram a justa causa para a ação do processo e sem a qual a acusação há que ser rejeitada. Artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal. O que respeita aos critérios para a aferição da existência de justa causa, tem-se por primeiro a existência de indícios razoáveis de autoria. Não se exige a certeza para a caracterização da justa causa, bastando que os elementos de informação colhidos na fase de investigação preliminar permitam um juízo de probabilidade e que o acusado seja o autor do delito. O segundo critério, prova da materialidade de um fato típico, merece algumas considerações a mais. Para que uma acusação possa ser aceita, ou seja, para que se instale uma ação penal, ou no caso, procedimento político-judicial, há que se demonstrar de forma inequívoca que houve materialização de uma conduta contrária ao direito. No caso do procedimento de impeachment, faz-se necessária a inequívoca demonstração de ofensa a um dos bens tutelados no artigo 85 da Constituição Federal, ou no caso de processo contra o governador do Estado, do artigo 72 da Carta Estadual. Tal exigência assume especial relevo quando considerado que a mera admissão da imputação como objeto de deliberação pode produzir efeitos imediatos só como a suspensão do governador de suas funções. Estabelecidos esses parâmetros, a aferição da justa causa para a admissão da denúncia contra o governador Carlos Moisés da Silva será feita de forma individualizada para cada uma das condutas que lhe são atribuídas. Na primeira, atribui-se ao governador do Estado a responsabilização pela aposição emergencial de 200 respiradores junto à empresa Veiga Média, cujo procedimento de compra deixou de observar as normas atinentes aos contratos com a administração pública, sendo permeado por diversas irregularidades, além de acarretar prejuízo ao erário por quanto pagos antecipadamente 33 milhões de reais pela compra, sem qualquer garantia de entrega dos produtos adquiridos. Elevante a notar que tais fatos deram asa à instalação de comissão parlamentar de inquérito nomeada a CPI dos Respiradores, junto à Assembleia Legislativa do Estado, procedimento em cujo bônus foram coletadas a maioria das provas que instruíram a representação em análise. Resta, portanto, averiguar se a ação imputada efetivamente se subsome ao tipo previsto no artigo 11, item 1, da lei 1079, e se há elementos suficientes para que essa aposição seja objeto de deliberação por este tribunal especial de julgamento. O que concerne a tipicidade, embora haja alguma divergência doutrinária e juros prudencial, a posição que prevalece em matéria de crimes de responsabilidade é a de que o rol apresentado no artigo 85 da Constituição Federal, por simetria no artigo 74 da Constituição Estadual, é meramente exemplificativo, constando sua definição completa na lei 1079. E essa lei especial de regência, em complemento à norma constitucional, prevê como típica a conduta de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prediscrições legais relativas às mesmas. Embora a questão aqui tratada se refira a infrações político-administrativas, é possível estabelecer um paralelo entre a conduta do artigo 11, item 1, com a do artigo 395-D do Código Penal, que contempla a norma incriminadora similar, ordenar despesas não autorizadas por lei. O núcleo do verbo, o núcleo tipo, é o verbo ordenar. Na lição de Guilherme de Sousa Nutt, ordenar significa mandar que se faça ou determinar. No contexto deste artigo, diz respeito à despesa não autorizada previamente em lei ou em desacordo com autorização legal, constituindo a fronta ao disposto na lei de responsabilidade fiscal, cuja finalidade é moralizar a administração pública. De regra, a concretização do verbo nuclear se perfaz com uma conduta comissiva, ou seja, com uma ação direta por parte do agente público. Mas o cargo de chefe de poder executivo gera um poder, mas também um dever, de forma que seu descumprimento, ou mesmo omissão, podem ensejar processos do crime de responsabilidade. Isto porque as prerrogativas públicas, ao mesmo tempo que constituem poderes para o administrador público, impõem-lhe o seu exercício e lhe veram a inércia, porque o reflexo dessa atinge, em última instância, a coletividade real destinatária de tais poderes. Corolar importante do poder dever de agir é a situação de ilegitimidade de que se reveste a inércia do administrador, na medida em que lhe inculgue com luta comissiva a omissão a terá de configurar-se como ilegal. À luz desse entendimento, ainda que não seja o ordenador direto da despesa tida por ilegal, é passível a responsabilização do administrador, que, podendo impedir, nada faz para evitar a concretização do resultado possível ao erário. Nessa hipótese, está-se diante de um crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão, por conta a ação que se espera do agente não decorre de um dever geral de agir, mas sim de um dever jurídico inerente à função que ocupa, de agir com probidade no seu exercício. Daí, ser possível estabelecer uma relação com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê como penalmente relevante a conduta omissiva quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Por fim, complementando a figura típica, tem-se como elemento normativo do tipo uma despesa não autorizada por lei, ou especificamente no crime de responsabilidade do artigo 11, item 1, da lei 1079, despesa ordenada sem a observância de prestiguições legais para o seu ordenamento. Tendo em conta essas premissas, o exame dos elementos probatórios pré-constituídos passa a discorrer sobre a materialidade no caso concreto. Para compreensão, é imprescindível trazer uma narrativa acerca do procedimento administrativo que resultou na aquisição dos respiradores, cerne da acusação. Processo administrativo para compra em regime emergencial de 200 ventiladores pulmonares para equipar unidades de saúde em todo o Estado, dada em situação de emergência diante da pandemia de Covid-19, declarada pelo Decreto Estadual nº 515 de 2020, foi deflagrado em 26 de março de 2020 no âmbito da Secretaria de Saúde, tendo o diretor de licitações e contratos daquela secretaria, Carlos Charles Campo Maia, determinada adoção de providências para a dispensa de licitação. Em momento que não se pode precisar, mas ocorrido no dia 26 ou 27 de março, foi juntada ao processo proposta comercial da empresa Vegameg para fornecimento dos respiradores a um custo total de R$ 33 milhões a serem pagos antecipadamente. Ato contínuo, redigiu-se minuta de dispensa de licitação para prosseguimento da compra com a empresa Vegameg, a qual foi encaminhada em 27 de março de 2020 para aparecer da assessoria jurídica da Superintendência de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, chefiada pela servidora Márcia Regina Jeremias Paulo. Pelo extrato de movimentação do processo, infere-se que a assessoria jurídica indagou quanto à existência de outros orçamentos a fim de justificar o preço. Diante de tal questionamento, no dia 28 de março de 2020, foram anexados ao processo administrativo dois orçamentos, um fornecido pela empresa JJI e outro pela empresa MMJS, trazendo propostas nos valores respectivos de 39 milhões e 80 mil e de 45 milhões de reais. Comparando os dois documentos, percebe-se facilmente que a formatação e o conteúdo, a exceção do que se refere ao valor, são praticamente idênticos. Não consta, além das propostas, nenhum outro documento comprobatório da idoneidade das pretensas fornecedoras compor com a qualificação dos seus representantes. Remetido o processo novamente à Superintendência de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, em 29 de março, anexou-se parecer assinado pelo assessor Carlos Roberto Costa, que nenhuma consideração cresceu a respeito dos orçamentos apresentados, concluindo pelo procedimento da compra junto à empresa Begamer com dispensa de licitação. Em 30 de março, o secretário de Saúde homologou a dispensa de licitação e autorizou a despesa. Na sequência, foi juntada a ordem de fornecimento datada de PASMAS 26 de março, antes mesmo de ter sido autorizada a compra. E assim, o processo seguiu com o empenho das notas fiscais de aquisição, referente a duas parcelas de R$ 16,5 milhões, a primeira paga em 31 de março e a segunda em 1º de abril. Não houve, no entanto, a formalização de qualquer contrato administrativo que discorresse sobre as obrigações de cada parte, tampouco sobre eventuais sanções por inadimplimento contratual, irregularidade essa que, por si só, já fere de morte os princípios administrativos e a lei de licitações, notadamente os seus artigos 56, 62 e 63. Os desdobramentos da mal fadada contratação constam dos autos. Examinado, lembrando, em juízo preliminar e não aprofundado, que se reservará para eventual análise do mérito, pode-se afirmar que não havia autorização legal para a antecipação do pagamento pelos respiradores ao tempo da conclusão do procedimento de dispensa de licitação, bem como as disposições da lei de licitações. Exemplo, no caso, então, o elemento normativo do tipo incriminador descrito no artigo 11 e T1 da lei 1079, qual seja, ordenação e despesa não autorizada por lei e sem a observância das prescrições legais para seu ordenamento. É surto patente dos autos, tanto pelos documentos quanto pelos depoimentos escolhidos na CPI dos respiradores, que, dada a autonomia da Secretaria de Saúde para a destinação da verba sob sua responsabilidade, a ordenação de despesa para a aquisição dos respiradores foi emanada do respectivo secretário daquela pasta. Logo, não há como se atribuir ao governador do Estado uma responsabilização ativa e direta pela prática da infração prevista no artigo 11 e tem um da lei 1079. A desperdiri, porém, se há algum indício de conduta omissiva em relação a esta ordenação irregular da despesa, já que, como chefe do poder executivo, competia ele intervir para que fossem observadas as disposições legais e as cautelas necessárias para evitar o considerável prejuízo amargado pelo Estado e entre o pagamento vultoso dos respiradores que nunca foram entregues. Em resposta aos questionamentos feitos pela CPI dos respiradores, o representado afirmou que só teve conhecimento sobre a desastrosa aquisição em 22 de abril do ano passado. Contudo, há indícios nos autos de que o representado foi alertado sobre os riscos e as cautelas necessárias para minimizá-los, como caso se optasse pela conta dos equipamentos com dispensa de licitação. E o indício mais veemente pode ser extraído do depoimento prestado pelo presidente do Tribunal de Contas à força-tarefa do Ministério Público de Santa Catarina, no qual informa que alertou primeiro ao secretário de Saúde Zé Ferino e depois ao próprio governador que o pagamento antecipado via de regra não era possível, mas em razão da situação excepcional da pandemia poderia ser feito, desde que os pagamentos se cercassem de uma série de garantias com a solidez da empresa e se possível colocar um garante no meio do processo. O presidente do Tribunal de Contas enfatizou que pior do que a dificuldade em ter o equipamento seria fazer o pagamento antecipado e ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Também afirmou ao secretário e ao governador que a área técnica do TCE poderia emitir parecer que pudesse resguardar o executivo dos pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com garantias, o que foi aceito pelo governador. Ocorre que o ofício mencionado pelo presidente do TCE foi encaminhado pelo governador em 2 de abril em data posterior à aquisição dos respiradores junto à empresa Veiga Média, o que leva a crer que mesmo sabendo os riscos de uma compra com pagamento antecipado e sem garantia, não houve por parte do governador do Estado nenhuma ação no sentido de impedir ou minorar o dano potencial que depois se confirmou mesmo diante daquele alerta. E ainda que o ordenador direto à despesa tenha sido secretário de Saúde, a omissão do governador do Estado deve ser considerada relevante e, a caso confirmada, impõe as penalidades legais. Dessa feita, por considerar presente indício relevante da conduta omissiva do representado, entendo que em relação ao fato ou em análise, a denúncia deve ser julgada objeto de deliberação. A segunda imputação diz respeito à emissão de declaração falsa à comissão parlamentar de inquérito instituída para apurar a compra dos referidos respiradores, o que respeita a negativa de prévio conhecimento acerca do pagamento antecipado na tentativa de encobrir a anuência com a contratação realizada no âmbito da Secretaria de Saúde. Sobre esse fato, como já mencionado pela excelentíssima relatora, houve a alteração da capitulação por ocasião da análise do pedido de impeachment, tendo então o presidente da Casa Legislativa Estadual, deputado Júlio Garcia, enquadrado no artigo 9 item 7 da lei 1079 ao concluir que o ato leviano atribuído ao representado por ser atentatório à probidade da administração é incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo por ele ocupado. Consoante a teoria geral do processo e aplicando-se de forma subsidiária os preceitos do direito processual penal, não se pode ouvidar que o representado se defende dos fatos e não da capulação da conduta a ele atribuída. Logo, diversamente do sustentado pela defesa, não há falar em constitucionalidade do artigo 47 da Constituição Estadual, tampouco em violação à súmula vinculante número 46. Dito isso, passo à análise da imputação. Ao responder aos questionamentos da CPI dos respiradores, o governador do Estado afirmou textualmente ter tido ciência acerca do pagamento antecipado à empresa da lei gamete somente em 22 de abril de 2020 por ocasião de uma reunião com o então chefe da Casa Civil Douglas Borba e o então secretário de Saúde Elton Seferino. Contudo, em análise perfunctória do vasto caderno processual, extraem-se diversos indícios de que o representado tomou conhecimento da mal fadada contra em data anterior e, portanto, teria faltado com a verdade ao responder os questionamentos da CPI. um dos indícios relevantes das palavras do próprio governador do Estado durante uma coletiva de imprensa realizada no dia 27 de março do ano passado, antes, portanto, da concretização da aquisição dos respiradores, em que afirmou que o Estado estava negociando junto a fornecedores do mercado externo a aquisição de ventiladores pulmonares, mas que o preço ofertado estava muito acima do valor normal do mercado. Complementou dizendo que, apesar disso, ao Estado só cabia sujeitar-se a pagar o valor ofertado ocorrer o risco de não construir equipamento suficiente para guarnecer os leitos de UTI destinados ao atendimento dos doentes acometidos pela Covid-19. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo estava acompanhado pelo secretário de Saúde e pediu sua intervenção para responder aos questionamentos da imprensa sobre o valor da aquisição dos equipamentos. O secretário Elton Zeferino disse que, e antes os valores giravam em torno de 60 a 70 mil reais, após a pandemia o preço chegou a 335 mil reais por unidade do equipamento e que, mesmo assim, havia muita dificuldade em assegurar que os respiradores seriam entregues no curto espaço de tempo. Cabe destacar que essa coletiva da imprensa se deu um dia após a deflagração do processo para a compra dos respiradores, sendo pouco crítico que o secretário de Saúde, ao exército do questionamento do governador a esse respeito, não tenha comunicado a ele que havia uma negociação em andamento da empresa Vegamery e que esta exigia recebimento antecipado do valor da venda dos respiradores. Além disso, constam dos altos evidências de que, em 31 de março de 2020, o governador do Estado encaminhou a Aleste um projeto de lei com pedido de regime de urgência, cujo objetivo era autorizar o Poder Executivo a adquirir por pagamento antecipado bens, serviços, locação de móveis, imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação e medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Nesse contexto, é inegável que a possibilidade de aquisição dos equipamentos por meio de pagamento antecipado já era de conhecimento do governador do Estado, havendo fortes indícios de que o afirmado por ele perante a CPI e os respiradores, no tocante à ciência desses fatos, não condiz com a verdade. Por fim, há que se interpretar o artigo 5º e inciso 58 da Constituição Federal como a prerrogativa concedida a qualquer investigado, acusado, testemunhas e permanecer em silêncio, não falar nos autos sem que isso seja interpretado em seu desfavor. Se, contudo, optar por responder ao que lhe foi perguntado, ele abre mão dessa prerrogativa e, por conseguinte, não pode faltar a verdade. Logo, entendo que tais elementos configuram justa causa à deliberação dos fatos por esse Tribunal Especial e julgamento. A terceira imputação refere-se à ordenação de despesa para instalação e operacionalização de hospital de campanha a ser alocado no município de Itajaí, a ser contratado por edital de cotação de preço emergencial, concluído em prazo exíguo e sem observância das formalidades legais, de moda direcionar o certame e a empresa Hospital Mahatman Gang, o que encerrou grave ofensa aos postulados que regem a lisura das contratações com a administração pública. Sobre esse fato, entendo que a admissão da acusação é inviável, uma vez que o processo licitatório foi revogado por fato superveniente, decisões judiciais proferidas em sede de mandato de segurança e parecer do TCE apontando a existência de vícios administrativos naquele certame. Portanto, não foi ordenada qualquer despesa para a implementação de hospital de campanha, o que obte a caracterização do núcleo típico da infração prevista no item 1 do artigo 11 da lei 1079 e conduz à rejeição da acusação neste particular. O quarto e último fato atribuído é a omissão quanto à efetiva responsabilização do ex-chefe da Casa Civil Douglas Borba e do ex-secretário de Saúde Autoseferindo, não obstante a prática de delitos funcionais e ou atos contrários à Constituição no episódio envolvendo a compra dos respiradores, facultando-lhes, em vez disso, a exoneração voluntária. O fato acima descrito foi enquadrado pelos representantes do artigo 9 item 3 da lei 1079 que assim dispõe. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração item 3 não tornarem efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. A configuração de tal crime de responsabilidade configura-se com a omissão do chefe do poder executivo em responsabilizar o seu subordinado quando evidenciada a prática de ilícito funcional ou algum ato violador da Constituição no exercício do seu uso. A expressão quando manifesta utilizada no tipo incriminador evidencia a patente necessidade de prévia apuração da responsabilidade do subordinado. Sucede que ao tempo dos fatos especialmente ao ensejo dos pedidos de exoneração do secretário do Estado de Saúde em 30 de abril e do chefe da Casa Civil em 9 de maio de 2020 ainda não se tinha elementos claros e precisos da prática de condutas antijurídicas pelos titulares das pastas. E isso porque a aquisição dos equipamentos estava enovelada no cipoal de fatos e circunstâncias não permitindo formar ainda que mínima e perfunctoriamente um juízo de valor sobre o cometimento ou não de ilícito funcional. Não se exigia do representado naquele momento qualquer ação tendente à responsabilização dos seus subordinados tendo ele se valido das medidas que lhe eram possíveis naquele contexto temporal quais sejam determinada instauração de sindicantes no âmbito da Secretaria de Saúde a deflagração do processo perante a controladoria geral do Estado bem ainda a apuração dos fatos pela polícia civil a fim de investigar a ocorrência também de alguma conduta criminal relacionada a mal fadada contra os respiradores. Logo a meu sentir não está evidenciada a prática de qualquer conduta que se amolda ao previsto no artigo 9 item 3 da lei 1079 razão pela qual se impõe também neste tópico o reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da acusação. No discurso senhor presidente voto no sentido de animitir como objeto de liberação por parte deste tribunal especial de julgamento a denúncia formulada contra o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva em relação à aquisição de respiradores e a emissão de declaração falsa à comissão parlamentar concreto é com o voto senhor presidente pois não muito obrigado demagador Roberto então vossa excelência a prefeita de registro que recebe a denúncia em relação à aquisição dos respiradores não recebe pela declaração falsa não recebe pela pela denúncia do hospital de campanha e não recebe pela omissão de responsabilidade não pela declaração falsa eu recebo também recebe também desculpe recebe também declaração falsa vossa excelência recebe respiradores declaração falsa perfeito obrigado demagador Roberto tem a palavra agora o deputado José Milton Schaefer para o seu voto só falta conectar o som deputado o som o som o som